E aí 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 galera a mesma na aí bonita aí tô com naré as fritas e aí uma teta mana com a coca a cola lá galera né olá olha tá banhando lá né E aí menino banhador mais fala galera abençoada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal estamos aqui ó na meio do rio hoje passar o dia aqui daqui a pouco eu vou pegar uma piaba ali galera aí aí a família todo mundo aí passar o dia aí até o protetóxico galera aí é pesada ventana galera verãozão aqui da Araguaia não vem a mesa aqui ó aí meu amigo Yudi aí galera peguei uma traíra olha lá meu sobrinho velho que não pega nada já desanimou o bichinho escapou o peixe tá fraco viu escapou de novo cabra macho cabra macho que adiantou de nada jogou o peixe dentro da água de novo era pra cair aqui fora mas caiu na água isso aí já era isso aí já era na rua ali galera e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai pra lá, su... Shhh. Rapaz, eu preciso pegar esse peixe na mão mesmo. Ai, carniseiro. Vai arrumar outros peixes pra vocês. Ele quer pegar o alfajá? É, já comeu um. Tá só a cabeça ali, a cabeça dele aqui. Só a cabeça aí, ó. Vem. Vem. E aí, galera, pessoal. Esse é o resultado da nossa pescaria. Um, dois, três, quatro, cinco, seis traíra. Dois traíra bruta, resulta mais ou menos. Olha aí. O resultado da nossa pescaria. É que já viu que se penetra pra cá. Ô, meu Deus do céu. Olha lá, se penetra aí, galera. Até bom de peixe, mas... Desanima o cara por causa dos urubus. O cara pesca é o lugar que tem urubu é praia demais. Mas isso não é porque tem lixo aqui, não. Não é porque tem sujeira, não. É por causa dos peixes, né? Que vai morrendo. Aí eles ficam aí pra poder aproveitar, né? Fazer a limpeza da praia. É isso aí, galera. Mas se não é bumbum, então pode ir à vontade. E aí, galera. Ó, uma mesona aí bonita aí. Tô com naré, as fritas. Tem milas. Zé Montê tomando aqui uma Coca-Cola. O copo aqui, ó. Olha o copo. Hum, sério também. Dá a hora. Cadê o copo? Cadê o copo? Cadê o copo? O que mais? Copo. É, galera. Aí uns peixe. Que eu já peguei. Traíra. O povo disse que peixe não é traíra. Pra mim é traíra peixe. Bom demais, fritinho. Pra comer não. Ela põe lá. Ela põe lá. Ela põe lá. Ela põe lá. Nossa, o saco de ignorante, ó. Só perguntei. Vai ficar. Olha galera, peguei uma trairinha. Aqui. Olha galera, tem um aqui. Fugiu. Tijão. Tijão. Fugiu. Tijão. Muito obrigado. Pai lá agora. Estou aqui. Pai lá agora. Tijão. Aham. 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 O bichinho escapou de novo, comeu a isca. O bichinho escapou de novo, comeu a isca, comeu a isca, comeu a isca, comeu a isca. E aí galera, vim aqui mais tarde um pouco, ó, peguei duas traíras. Aí ó, bonita, vou extrair aqui ó, ainda mais duas aí para o frito, está garantido. Extraíra bruta, isso aqui não, não é muito grande não, isso aqui é pequena, mas está boa, para comer frita está boa demais. Mas só tem que comer umas iscas, duas iscas minhas, mas peguei a bichona aí. Aí galera, depois do almoço ainda eu vim aqui ó, ainda peguei duas traíras. É isso aí galera, se inscreve no canal, aquele que não é inscrito se inscreve, deixe seu like, deixe seu comentário, o que você achou, o que você está achando, é isso aí. Passar o dia aqui, aqui na beira do Rio, uma família, a minha esposa infelizmente ela não pôde vir, está trabalhando, né. Mas aí, estamos aqui hoje, passar o dia e não pode faltar, né, aquela pescaria abençoada aí para vocês, pescaria caipira. Aí galera, os pescadores aqui, esses pescadores. E aí pescadores, pegaram alguma coisa, vocês? Olha aí. Pega esse daí, Beto. Aí galera, tá tão tratado lá, ó. É isso, ó. Vamos lá galera, os povos estão banhando, né Hillary? Né, olha pra cá. Olha lá o povo banhando lá, né. Olha aí, menino banhador. Acabou, acabou. Banha. No Rio. Banha na água molhada. Aí. Acabou. 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 Aí galera, tô tomando banho aí. Não, tu não vai apanhar agora não, mulher. Vou entregar pro seu pai. Vou mandar entregar pro seu pai. Não, não, não. Ai. E aí 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 Boteco do Cachoeiro Os caminhões estão trabalhando ali atrás Enchendo de areia Olha só um monte de areia Aqui é Vem um barco Enchei de areia E joga aí Matraca E aí estão carregando Areia para a cidade Um monte de areia Lá para o Cachoeiro Está para ver o barco